E aí galera do canal, beleza? Galera, estamos aqui nos Carros Focados Brasil 2 E galera, vamos montar aqui a Porsche do Renato atualizada 2020 A que eu montei nos vídeos anteriores é a antiga, é a branca Monta aí a atualizada, hein galera? Da cor atualizada Então vamos lá, galera Vamos colocar aqui, né? A roda Vamos colocar Vou colocar essa aqui Pintura, vamos deixar do jeito que está atualmente Aí galera, a roda preta Voltar, suspensão Zero, traseira, salvar E isso aí galera O que vocês acharam aí da Porsche? Essa aí é a Porsche do Renato, do Renato Garcia galera Tá pronta aí a Porsche do Renato Garcia Olha o toque que ficou pessoal Vamos dar uma voltinha aqui com ela pra vocês verem Vamos bater ela, né? Vamos bater ela, vamos bater a foda Tá tão baixa que tá difícil dela, vai ser difícil de virar Vamos dar uma voltinha com ela aí Eita, começamos aqui Barbeirando Vou colocar a câmera tensa aí galera É isso aí É isso aí Que top galera Agora é a Porsche Eita, começamos aqui Eita, começamos aqui Eita, começamos aqui Vamos arrumar uma regra da Porsche Que a frente tá batida É difícil nem a câmera da Porsche Mas vamos deixar ela assim Aí, beleza Vamos voltar aqui Eita, começamos aqui É isso aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto